Gafanel tá lenda, tá na área e siga indigurizada, hoje nós estamos aqui pra fazer mais um react, dessa vez cara com o tema de The Promised Neverland cara Quando que vai sair cara, será a segunda temporada, eu tô por fora de quando vai sair, se vai sair, não sei, comenta aí o que eu quero saber cara Tô louco pra ver o que vai dar após aquele final desse anime que mano, se tu não assistiu, assiste, é fantástico mano E hoje nós vamos tá vendo dois hapezinhos topzer, que com certeza vai tá top, que é do Enigma e da Dia cara Então mano, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, beleza gurizada Então ó, vamos ver primeiramente o do Enigma, que é do Rey, do Rey, Rey é ótimo né É o rap do Rey, The Promised Neverland, Terra Prometida, Enigma 80 cara, cê é louco mano Então ó, já vamos preparar aqui o play, então sem mais delongas, solta a vinheta Tá meio alto Tá alto Eita Fomos isolados do mundo lá fora, atrás dessas paredes que nos protegem do que, desse lugar eu sempre quis ir embora Embora nada ainda eu pudesse fazer, luto contra o destino tem chance de nascer, contra o tempo agora devemos correr Vamos fazer tudo o que tivermos que fazer, pra sobreviver Dentro de dois de fios da realidade eu sei, visto como algo frio, sombrio, meu nome é Rey Carrego o sangue de uma mãe que a mim nunca teve apreço, sabendo da realidade obscura desde o começo Pois é possível lembrar, antes mesmo de nascer, pra sair desse lugar, nós teremos que fazer, um plano de fuga Na mente se informar, vamos executar, para sobreviver Descoberto o traidor é o que podem ver, mas não viram quanto eu lutei pra se proteger, nem mesmo viram a dor que eu passei Dendo cada pessoa da minha família morrer, sem nada poder fazer, não tem tempo vamos correr Então é hora, tente nos pegar, o plano é formar, porque nós não vamos mais viver como um gato É uma aliança, diga que hoje será quebrada, e é nossa terra prometida, um dia sendo alcançada Junto com a minha família sobreviver, alguém como um parceiro eu jamais serei Alguém que eu amo morrer nunca mais ferei, Rey Fugir junto nunca fez parte dos meus planos, tanto que logo eu faço 12 anos Arremessa chegando, eu seria o próximo, mas os planos de mama levam mais um alguém que eu amo Mama você não precisa se sacrificar, vamos achar uma forma de te salvar Nós três juntos o mundo externo vamos mudar, mas isso não muda, que ele deu sua vida Agora eu não posso mais ser impedido, com um incêndio eu vou dar início ao claro Vocês acharam que eu iria ser servido, esse prazer não deram pois sou um ser humano Vamos todos juntos sair daqui, por aqueles que se foram é o que me conduz Fazer de tudo pra que todos possam sorrir, mas é porque você me deu a luz Quero dar, né? Não importa o que eles digam, eu sou e o que os quer Vamos ao longo do que se pode alcançar É como uma aliança, eu digo aqui hoje será quebrada E a nossa terra prometida um dia sendo alcançada o cara sensacional vai ser louco o mano não tem nem o que falar cara ficou simplesmente incrível deixa eu deixar aqui lá e quiser um bolado porque mano top top mano sensacional cara eu acho muito interessante das letras do enigma que é uma parada muito profunda tá ligado ele traz um sentimento da voz que eu acho muito muito da hora tá ligado a voz dele é muito da hora e caralho mano sensacional edição também ficou muito muito bacana cara e o rei cara o rei é um personagem que mano na hora que eu vi cara que eu pensei caraca esse cara é um babaca que que tá fazendo isso mas depois tu começa a perceber vários pontos ali e cara é pesado cara eu acho que teria feito a mesma coisa que ele cara tinha atacado fogo em mim mesmo tá ligado e ia ser isso tá ligado não é bem um spoiler tá ligado não é bem spoiler isso mas cara tem que ver o anime galera vocês tem que ver cara não tem desculpa para não ver esse esse anime e cara parabéns aí todo mundo envolvido mano você é louco top top agora a gente vai ver lá o rap da dia mano que é o rap calma eu tô calma o rap da emma The Promise Neverland meu motivo de viver dia produção WB moleque WB será que a gente tá trabalhando junto será não sei cara culpa da dia não não sei mas então galera sem enrolação tem um golo de café desculpa tá chovendo eu acabei de acordar fiz aquele cafezinho da hora logo mais tô indo trabalhar e tô vendo os rapzinho topzinho para mim e alegrar o dia cara cara não tem um dia que eu não escute um rap de anime cara sério é todo dia tem que ver um pelo menos velho então sem em mais de longas trabalho e você sabia que esse lançamento tá lá no spotify nas outras plataformas digitais link tá aqui na descrição brabo e promise neverland esse rap não tem spoilers e spoilers parem de enfatizar essa menina velho porra você criou essa menina aí mano eu fiquei puto na hora cara tipo é é chocante nascida no sonar o meu nome é emma cercado de morro mas não era problema felicidade em minha família me fez querer ficar ali para sempre esse é meu lugar vocês são minha família são os meus irmãos é que todos essa tarefa tá em minhas mãos dia da despedida você tá meu coração aquele dia eu descobri que tudo era ilusão o que tá acontecendo isso não é verdade mamã quero que saiba você é uma covarde não consigo entender tudo isso era mentira amanhã eu vou lutar pra salvar a nossa família eu quero salvar a sua inteligência a nosso favor vou escapar eu tô com todos não importa como for vou acabar com a mentira que há em nossas vidas eu não me salvarei sozinha dia de colheita eu não consigo me mover não me caia a ficha na alma eu não irei te ver você é forte perdendo criança nesse inferno não me salva nem sozinha suas escolhas eu renego não se engane com o que eu demonstro mamãe eu nunca sei nem como você eu não sou uma nenhuma primeira coisa sempre tudo depende de mim passo por eles veremos um pouco só no fim nesse lugar a todas eu vou tirar eu sou uma eu irei salvar todos nem que curte a minha vida porque isso é pela minha família eu me rei não deixarei ninguém mais morrer isso é um motivo de eu viver mesmo dobrando a vigilância para nos monitorar entendemos tudo isso devemos cooperar tem um traidor entre nós então vencerá custada porque não quero de ninguém desconfiar eu vou ser esse tempo todo apesar disso nunca mais faça novamente você irá ajudar a vencer isso tudo nós sabemos que tudo isso será diferente a falta desses anos essa é a primeira vez que falamos assim sabendo do que você fez não iremos desistir e aceitar esse destino você é um mundo por ter aceitado esse caminho isso é tudo uma peça no seu jogo eu não perderei ninguém de novo toma obrigado por sempre me ajudar porque desde que eu me lembro você sempre esteve lá não se engane com o que eu demonstro mamãe eu nunca serei como você eu não sou um homem é uma pedeira acontecer de tudo depende de mim parto por eles veremos um ponto só no fim nesse lugar a todos eu vou tirar eu sou uma eu irei salvar todos nem que curte a minha vida porque isso é pela minha família eu me rei e não deixarei ninguém vai morrer que sou eu o motivo de eu viver porque devemos esquecer tudo o que aconteceu onde estava a felicidade quando a Connie morreu não mas se sacrificou por nós isso é pra sabermos que nunca estaremos sós remédios porque estava pensando em se matar dependente de tudo comigo eu vou te levar não importa se eu não viver no fim porque eu não faço só por mim vamos todos juntos sair daqui vou fazer de tudo pra que todos possam sorrir é uma pedeira acontecer de tudo depende de mim parto por eles veremos um ponto só no fim nesse lugar a todos eu vou tirar eu sou uma eu irei salvar todos nem que curte a minha vida porque isso é pela minha família eu me rei e não deixarei ninguém vai morrer que sou eu o motivo de eu viver Foda URT cara simplesmente incrível deixa eu deixar aquele likezão bolado o dia tá quase uns 10k mano foda cara as minas não estão aparecendo e já estão conquistando mano estão decolando sabe porque as minas mandam bem demais não tem como cara achei sensacional a canção por inteiro tipo realmente traçando o sentimento que a gente tem da visão da dia da Emma dentro do anime tá ligado e caraca mano ficou muito legal e mano eu fico me deu um estralo na cabeça mano assim ó é spoiler quiser fechar o vídeo pode ir mas mano cara quando ele sai do lugar lá no final tipo eu fiquei agora eu fiquei pensando assim cara eles deixaram as crianças mais pequenas porque elas levam um tempo até desenvolver bem o cérebro pra eles conseguirem pegar e matar tá ligado então eles deixaram as menores porque eles vão ter um bom tempo pra conseguir voltar e resgatar o resto do restante mas o que que vai acontecer até lá com essas crianças lá dentro o que que vai mudar alguma coisa será que vai ter alguém que vai se revelar e vai fazer cagada lá eles vão prender eles de volta humm exposições mas é isso gurizada curti pra caramba e nem medi aí ó mandaram bem demais cara e é isso gurizada não esquece de deixar o like se inscrever no canal link original na descrição do vídeo não mais é isso até o vídeo até o próximo vídeo tchau 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 tchau